A Associação de Mulheres Vítimas da Violência no Leste da República Democrática do Congo solicitou esta quarta-feira ao presidente da República, João Lourenço, maior intervenção no processo de pacificação do país que se encontra numa situação crítica. Uma delegação de várias mulheres congolesas da organização, chefiada por Gillian Nessange, foi recebida em audiência em Luanda pelo chefe de Estado angolano enquanto facilitador do processo de paz na RDC. A RDC vive há alguns anos um conflito interno liderado por rebeldes armados do M23 que supostamente recebem apoio militar das Forças Armadas do Ruanda. À saída da audiência no Palácio Presidencial, a chefe de delegação congolesa considerou catastrófica a situação no leste da RDC. A situação é catastrófica. Nós temos mais de 10 mil deslocados internos por causa desse conflito. Deixa eu vos dizer que neste momento na RDC está a acontecer coisas incríveis. Pessoas estão a morrer de fome. Crianças estão a morrer de fome. Senhores, pessoas adultas, pessoas idosas estão a morrer de fome. Há meninas, mulheres que são violadas e é uma situação que atingiu o seu apso em termos de violência e em termos de crise humanitária. Nós temos mais de 4 mil elementos das Forças Armadas Ruandesas no nosso território. Razão pela qual viemos apelar a sua Excelência, seu Presidente da República, que é, aliás, não deixam de saber que o nosso facilitador para poder continuar com o processo de Luanda. Afirmou que na República Democrática do Congo estão a acontecer coisas incríveis em termos de violência e crise humanitária, tendo acusado o Ruanda de prestar apoio aos rebeldes do M23.